Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo extremamente especial Hoje é um vídeo especial e não é pra mim, não é pra Natália Mas sim para os nossos neném O que você tá fazendo com ele? Ele não gosta que pega aquela, ele tá acostumando Oi meu amor, amor da minha vida Fala oi pra galera aqui O vídeo hoje é sobre vocês dois, sabia? Olha só quando eu faço carinho no mic, gente, o Ted não gosta Olha só como ele começa a pegar minha mão e fazer Você tá fazendo carinho em mim, tá fazendo em mim? Né mãe? Né mãe Colas? A gente fez esse cercadinho aqui porque a gente tá arrumando as coisas aqui no apartamento Pra nossa mudança, né gente? Já tá começando todo esse processo de mudança e pra isso a gente tá tendo que arrumar tudo aqui no apartamento Vamos mostrar como que tá o estúdio aqui? Olha só gente, olha pra vocês verem como é que tá o processo de mudança Não reparem a bagunça Não, processo de mudança, não tem jeito Olha isso, mano Você quer tudo e coisa pra levar São caixas que a gente já tá colocando tudo em caixas Pra gente conseguir levar, transportar tudo pra outra casa, né amor? Então assim, tá bizarro Isso porque a gente ainda nem começou direito Você imagina o seguinte As coisas pequenas a gente tá levando Agora você imagina quando a gente tiver que levar essas coisas grandes, ó Sofá, coisa grande Você entendeu? Eu não sei o que que é pior De verdade Não sei Eu sei Acho que o pior seria a geladeira Porque tipo, agora a gente tá no processo de acabar com as coisas da geladeira Então não fazemos mais compras Gente, a mudança é muito difícil É A gente tá no processo de tentar devorar tudo que tá dentro da geladeira Pra esvaziar ela o mais rápido possível, entendeu? Pra tentar levar ela vazia Não ter que ficar transportando comida congelada nem nada Enfim O vídeo de hoje não é sobre isso Isso é só pra atualizar vocês Hoje O vídeo é especial Para os nossos cãezinhos Sabe por quê, gente? É o seguinte Teve Natal, né? E no Natal todo mundo recebeu presentes Eu recebi presentes A Natalha recebeu presentes, né amor? Sim Aquilo ali é uma câmera, tá gente? Que eu comprei Câmera de segurança Eu tive que colocar ela num tripé com fitas ali Gambiarras de Brenner Gambiarras de Brenner Mas aí O que que você tá fazendo, Ted? Eu tô falando E você tá aqui aproveitando minha mão Olha Não me deixa com a mão quieta Enfim Eles não receberam presentes, tá gente? Nem o Ted, nem o Mike Inclusive o único presente que eu comprei pra eles A única coisa diferente que eu comprei pra eles Vou mostrar pra vocês aqui Foi isso aqui que tá uma bagunça Que é um tapetinho higiênico Que simula uma grama artificial Calma, filho Eu tô mostrando pra galera o seu tapetinho Olha só Simula uma grama artificial, entendeu? Por quê? Porque Como a gente mora no apartamento Não tem grama, né? Aqui infelizmente não tem grama E eu sinto que eles gostaram bastante De fazer as necessidades nas gramas, entendeu? Quando a gente foi lá pra aquele sítio e tudo mais Eles gostaram bastante na casa da floresta De fazer as coisas na grama Então comprei uma graminha artificial pra eles Pra ver se eles ficam mais à vontade, né? Mas isso eu não considero um presente Entendeu? Isso eu considero só uma lembrancinha O presente que eu quero dar É alguma coisa lá daquele shopping gigante De animais Isso Pra quem não sabe tem uma loja Aqui na minha cidade Eu acho que em todas as cidades, né? Sempre tem aquela loja de pets Aquela pet shop Que é gigante Entendeu? Que é gigantesca Parece um shopping Você entra lá dentro e você até se perde Entendeu? Mas tem tanta coisa Tanta opção Que eu quero ir agora lá Eu e a Natália A gente vai nessa loja E a gente vai comprar Assim O maior presente Que os nossos cachorros já viram Tá? A missão é essa A missão não é ir pra comprar Coisa bobinha Brinquedinho e tudo mais Até porque brinquedinho normal Eles destroem todos Sério Não dá pra dar brinquedinho de plástico E tudo mais Eles acabam com os brinquedinhos Então A minha missão É dar uma coisa assim Que eles vão amar Uma coisa que eles nunca receberam na vida Nem eu sei ainda o que é A gente vai lá Vai procurar alguma coisa A melhor coisa que tiver lá Eu vou trazer E vou dar pra eles Hoje Vamos comigo, gente Vem Já deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto Bora lá Rapaziada Seguinte Chegamos aqui Já Na loja Né amor Sim E estamos preparados Pra comprar o presente dos cachorros Mano, olha só Essa aqui é a loja Rapaziada Lá dentro é gigantesco Tem pra lá Tem pra lá Tem vários ângulos E mano Vocês vão ver o tanto de coisa que tem Tanto de coisa Eu acho que assim Se eu trouxesse os cachorros aqui Eles iam ficar loucos Eu já trouxe eles aqui outras vezes Pra vacinar e tudo mais Mas eu acho que se eu trouxesse eles Pra escolher o que eles quisessem Por exemplo Eu ia levar a loja inteira Porque eles iam escolher tudo Melhor ir sozinho mesmo E eu escolher o que eu acho que eles vão gostar mais Vamos lá Tem coelhos aqui Olha isso Qual que você gostou mais? Eu quero um Meu bem, não dá pra gente temperar Eu queria um Quero um pequenininho assim Não tem espaço Talvez na outra casa vai ter espaço É, mas ele não cresce muito Mas nem assim, meu bem A gente nem sabe como é que os cachorros vão reagir Tem um dentro do tronco, velho Esse é porquinho da Índia Ah, é porquinho da Índia Eu acho que o daqui também, ó Que bonitinho Deixa eu ver Olha lá É outro porquinho da Índia? Ah, esse tá dormindo, ó Tá tranquilão dormindo Mas enfim Não venhamos ver outros animais Vem cá Mas não podemos Vamos lá A gente não pode ter isso agora Mas na casa nova a gente pode ter um coelhinho O que que é? Na casa nova a gente pode ter um coelhinho mini Amor, vamos pensar Eu vou pensar no seu caso Já tô vendo aqui, ó Vou até abrir assim, ó Vocês tão vendo Tem vários e vários brinquedos Pra cães, né? Olha só Mano, eu nunca dei um desse aqui pra eles Será que eles gostariam de receber um desse aqui? Ele é grande E ele faz barulho, velho Meu Deus Será que eles iam gostar? Eu acho que eles iam destruir, velho O problema é que eles vão destruir um negócio desse O que é isso? Ah, é outro brinquedo Só que esse faz barulho, né? E um barulho bem chato A gente não ia aguentar esse barulho É, teria que ser um brinquedo mais resistente, né? Olha só Uma coisa que o Mike ama é osso Ele ama osso É, é verdade Ama, ama Mas de um jeito Ah, amor Sabe o que que deve ter aqui? O que? Aqueles ossos que são de verdade Só que gigantes Ah, tem pra lá É lá Vamos ver se a gente acha? Pera, deixa eu colocar esse aqui então Vamos lá ver se a gente acha esse osso Só pra ver quanto que é E você tem certeza que eles vão amar Achei É esse lugar aqui, ó Aqui Olha o tamanho Que isso, velho Isso é uma parte de um osso Ah, esse eu não gostei Olha esse, velho Parece que tem um pedaço de carne ainda, tá vendo? A gente pode levar uns negocinhos desse aqui também, ó Deve ser gostoso pra eles comerem Ó, então esse é um dos presentes Mas eu não vou levar só isso, não Seria mais o do Mike, né? É, esse seria do Mike A gente pode levar alguma outra coisa pro Ted Vamos lá achar? Olha o tanto de roupinha, rapaziada Olha, olha da Marvel Olha o do Homem de Ferro Homem de Ferro, meu bem Capitão América Capitão América, meu amor Que esforço Olha isso, mano Tão de roupinha Pro Ted seria perfeito O Mike não gosta muito de roupinha Mas o Ted a gente nunca testou, né? Não, é Eu acho que o Mike, na verdade Ele tinha uma de crochê que ele sempre usava Só que ela está grande É verdade Olha isso Olha que coisa Eu queria os dois assim, gêmeos Esse aqui seria bonitinho demais Parece um dragãozinho Um dinossauro, tá vendo? É um dinossauro, uai Nós vamos transformar nosso cachorro num dinossauro? Era melhor ter comprado um dinossauro Um dinossauro feroz Ai, velho Mas enfim Roupa Eu acho que ele vai ficar feliz de usar roupa Eu queria comprar uma coisa Onde ele ficaria feliz de usar, entendeu? Coisa que assim Não de usar, né? De brincar De fazer qualquer coisa Igual o osso O osso ele vai ficar roendo, ó Por horas e horas Dias e dias Só que uma roupinha Eles não vão gostar A roupinha é mais pro estético, né? Pra gente achar mais bonito Eu acho que a única prateleira Que tem brinquedos É aquela linda Viu, rapaziada? Aqui o garoto Eu estou achando coisa de peixes, ó Vários peixinhos Inclusive tem peixinho aqui também Olha o tanto de peixe Olha isso Bonitos os peixes, viu? O Ted vai ficar muito fofo nisso Ah, meu Deus Imagina ele com aquela carinha de bebezinho Vem nessa roupinha Ô, velho Você estava... Ai, meu Deus, que linda Você está querendo levar uma roupa? Quanto que é essa roupinha? Não sei Acho que ela é um pouco cara Terminamos as compras E agora eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Olha só Primeiro compramos esse bichinho Esse boneco de pelúcia Muito bonitinho Eu acho que eles vão gostar bastante Porque eu achei muito bonitinho É, ele faz até barulho Assim Eu dou menos de um dia Pra ele ficar inteiro desse jeito O Mike não vai Não vai deixar isso aí inteiro Mas enfim Eu mostro pra vocês lá no meu Instagram Se ele vai destruir isso aí mesmo Ou não O que mais, meu bem? O osso que a gente mostrou O osso gigante Olha isso, velho Isso aqui, o Ted Ele ainda não come isso aqui Que eu acho que ele não consegue abocanhar Isso aqui ainda Mas o Mike ama Ama muito E compramos também Esse petisquinho aqui, ó Que simula uma carninha, né? Não sei se é de carne de verdade Mas é bem gostoso Olha só Legal Vamos levar lá pra eles agora E vamos ver a reação deles Porque o importante desse vídeo É ver a reação deles E não só a gente contando, né? Rapaziada Chegamos em casa Olha como é que a gente já é recebido, né? Ted, vem cá Mike, vem cá Tem um presente pra vocês Vocês querem um presente? Vocês querem? Nossa senhora Olha a altura que ele tá pulando, ó Vamos começar com o qual, meu bem? Começa com... Ó, tem o ursinho Que é pro Ted E o osso que é pro Mike Começa com o osso O osso? Isso Tá, tá Mas já abre, né? É, já vou abrir Já vou entregar a pet Olha aqui Olha o Mike Nossa senhora Nossa, calma, filho Calma, filho Você tem que abrir aqui, ó Vamos achar Você abrir Porque tem que tirar só esse plástico daqui primeiro Meu Deus Parece um negoção de carne, velho Eu tô fazendo bagunça no chão, ó Olha aqui Calma, Ted Deixa o Ted Dar pro Mike Só pra ver o Mike Calma, Ted Senão você vai bater aqui Ó, calma Meu Deus Meu Deus Olha isso Os dois Joguei no chão Ih, já pegou Pegou Já era Deixa eu ver se dá pra gente ver Olha isso, gente Ele levou o osso lá pro fundo, ó Olha lá Deixa eu ver se eu consigo ver Olha lá Ele tá com o osso ali agora, filho Ninguém pega dele mais não Mike Mas fica tranquilo que agora tem pra você também, viu, filho Olha só, Mike Vem, filho Mike Deixa eu expulsar Nossa Ah, o Mike foi lá no osso Ted, vem cá, então Deixa o Mike com o osso O Mike pegou o osso pra ele E agora, Ted Ted Oh Olha Olha Ah Vem Nossa Nossa senhora Ah, já tá estressalhando Você viu como é que ele já pegou pra estressalhar É, já pegou pra estragar Vamos tirar o osso Vamos deixar ele só com os bichinhos Ah, se bem que o osso eles deixaram lá, ó É, mas eles estão desesperados Tipo assim, pra quem fica com o osso Nossa Ó, meu filho Olha, que bonitinho Nossa senhora Já tô querendo destruir Você não sabe brincar? Olha Olha É um puxando de um lado Outro puxando do outro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não dou nem duas mãos Véi Eu tô falando Esse negócio não vai durar, mano Olha isso, velho Olha Deixa eu tentar puxar Vem cá Vem cá Me devolve Me devolve Meu filho, é de brincar só um pouquinho É pra brincar, gente Não destrua Olha isso Ele gruda mesmo Olha Caraca Nossa senhora Pegou Pegou Ah, meu bem Nossa Perdemos Tô triste Não vai durar nem duas Não tô Eu não dou duas horas Meu Deus, mano Olha isso Olha Caraca, mano Vem Eu tô de cara Eu tô de cara De verdade O que faltou? Faltou só o petisco Mas o petisco não precisa dar agora, né? É, o petisco precisa acabar Sinceramente Eu acho que eles não vão nem querer Com esse macaquinho aí, ó Eles vão querer levar pra lá Ah, eles gostaram, amor? Gostaram, tá? Eles gostaram? Foram ótimos presentes, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês daqui a pouco Como é que vai ficar esse Esse bichinho de pelúcias Vou tentar mostrar lá no meu Instagram, tá? É arroba Brenner Tá aparecendo aí embaixo É só entrar lá no Instagram E escrever arroba Brenner Lembra que tem vários outros Instagrams aí Que se passam por mim, tá? Meu Instagram não é nenhum outro A não ser o arroba Brenner Só isso, fechou? É isso, rapaziada Eu me despeço de vocês Muito obrigado pra todo mundo que curtiu Todo mundo que curtiu aí os presentes dos cães Deixa bastante like Eu acho que o maior presente deles Vai ser, na verdade, a casa nova que a gente vai Tá? Então deixa bastante like E se inscreve no canal que tem dois vídeos por dia Tamo junto, rapaziada Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal